E como a gente é chique, a receita é tailandesa, a gente vai usar 5 bananas ouro, minha gente. Porque a gente quer ouro, não é não? São 5 bananas ouro. Pode ser ouro, prata, onanica, mas que esteja madura. Mas não pode ser na terra, que é muito firme, e também não pode estar muito madura. Porque pra fritura, que é muito calor, ela vai desmanchar. Então ela tem que estar firme, que a nossa tá bem firminha, tá vendo? Tá madura, mas tá firme. Então pode ser ouro, prata, onanica, mas que esteja firme. Boa. Então 5 bananas, meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de farinha de arroz, meia xícara de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de coco seco ralado. Olha que chique, seco ralado. 3 colheres de sopa de gergelim, uma pitada de sal, meia xícara de chá de água e óleo vegetal para a fritura. Só. Gostei. Se não encontrar a farinha de arroz, que é mais difícil, aqui a gente usa ela pra ficar mais leve o empanamento. Se você não achar, você vai substituir metade da quantidade da farinha de arroz por amido de milho. Tá. Não usa toda a quantidade, fica muito pesado. Então, tá pedindo quanto a água de farinha? Meia, meia xícara. Então, você põe um quarto de, opa, você põe um quarto de xícara de amido, substituindo... A de arroz. A de arroz. Caso você não ache. Mas não põe um quarto que fica muito pesado, tá? Tá. Aqui, ó, você viu que a receita hoje é tudo misturando e fazendo, né? Não tem segredo, ó. Pô, tem uma pitadinha de sal, que não vai nem usar mais, a gente já põe aqui. Boa. E aí, a gente vai falar da história que a gente tava falando agora há pouco, da farinha. Aqui vai a água, Aby. Então, o que a gente faz, ó, mistura um pouquinho e vai dosando, tá, Aby? Não põe tudo de uma vez, tá, ó. Li, eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de água. Por causa do coco, tá muito seco, eu preciso de um pouquinho mais de água, por favor. Boa. E a gente vai sentindo, né? Exatamente. Não adianta, tá, Aby? Se for com amido, eu preciso de mais água ainda. Você vai ver que a massa... Isso, obrigado, Li. Aí, você vai colocando água aqui, vai misturando. É uma massa que ela não fica grossa, é uma massa quase pegajosa, Aby. Então, precisa ir testando mesmo a água se precisa de mais, tá? Não tem problema, ó. Então, vai colocando. A mesma história que a gente tava falando da farinha na outra receita, é o caso da água aqui. Vai sentindo, exatamente, ó. Aby, a gente corta aqui. Nessa posição, também aqui é só pra charme, tá? Vai ficar bonito. Ah, tá, vai ficar bonito. É só por isso. Se quiser cortar em rodelinhas ou também, se ela for pequenininha e quiser fazer inteira, também não tem problema. Ok. Mistura. Põe assim. Isso, assim. E aí, Aby, se você quiser já falando dos ingredientes da calda pra gente já fazer... Já vou, então, falando. Que a gente já vai fritando a banana, ó. É, mas daí coloca ela assim mesmo? Só mistura a Aby, ó. Parece um mingauzinho, né? Engraçado, né, Aby? Mistura bem mesmo. Mas é diferente também, Brasil. Uma massa super leve e saborosa. Pode confiar, Aby. Confio. Agora vamos para a nossa calda. Vamos. Calda com pedaços de frutas. Olha que sequer, irmão. Rogerinho perguntou se era goiabada. Hoje falei, não é. Rogerinho é geleia. É geleia. Uma xícara de chá de morangos picados. Duas colheres de sopa de açúcar. Um cravo. Uma canela em pau. E meia xícara de chá de água. Simples assim. Simples. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Aliás, o Rogerinho estreou o programa que eu vi. Oi? O programa de estreia do Rogerinho. Você viu? Que belezinha. Ah, ele é tão querido, né? Ele é uma fofura. Ó, Aby. Tudo na panela. Canela, cravo. Ah, uma coisa interessante. Quando a gente adiciona especiarias à geleia, por exemplo, ela passa a ser, a deixar de ser geleia para ser um chutney. Um quê? Chutney. 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 Então, colocou canela, colocou um cravo, você fala assim, eu tenho um chutney de frutas. Isso é muito jovem. Eu tenho banana ouro, tá, Brasil? Banana ouro e um chutney. Exatamente, Aby. Consigo. Então, vou fazer o seguinte. Aí o que eu faço aqui, Aby? Fogo baixinho. Deixa ela com calma e tranquilidade. Tranquilão. Isso. Não adianta acelerar, tá? Aby, tem que ser com calma. E não tem que ficar mexendo. Só colocou, deixa aí que ela vai tranquila. Então, agora... Deve dar uns 30 minutinhos, tá, Aby? Uns 30 minutos. No fogo médio. Médio. Sempre. Não põe no fogo alto, senão vai queimar. Senão vai queimar. E já estou fazendo para você a sua bananinha quentinha aqui também. Está quente. Está quente. E do lado tem... Olha como fica, Aby. Como fica bonito, tá vendo? Fica mesmo. Fica bonito. Tá vendo? Sabe o que combina? Vou te falar o que combina. É. Com carne vermelha. Ah, é? Fica bem legal também, Aby. Gostei. Quem gosta de comida agridoce, eu adoro, né, Aby? Adoro, adoro, adoro. Que chique, né? Que chique, né? Lindo, lindo, lindo. Ai, ai. Então vamos. Olha que cocante. Sim, maravilhoso. Bananinha, está vendo por que precisa ficar... Ela ser firme, para ficar firme mesmo, Aby. Gostei. Ah, isso é uma novidade, a gente gravou para o canal do GTV, do programa, o molho agridoce que nós mostramos aqui. Olha, então você segue a gente lá no programa Santa Receita Oficial para você ver. Fizemos, já está lá, prontíssimo. Já está lá e tudo, já, né, diretor? Arrasou? Que delícia. Nossa, que maravilhoso. Eu falei, hoje as receitas são incríveis, Aby. É surpreendente. Nossa. Me surpreendeu. Pode ser só ela sozinha, né, Aby, não tem problema. E pode ser com a geleinha. A gente está acostumado a comer a banana, com uma feijoada, né, Aby, ou com um prato virada paulista. É difícil você ver ela como sobremesa mesmo, de fato, assim, frita, né? Então é muito legal. Gente, chique, Ney. Amei. E fácil de fazer, gostoso de comer. O diretor falou para mim que essa semana eu fiz aniversário. Como presente, a gente queria muito, porque o nosso Instagram está quase chegando nos 200 mil. Ah, sim. Falta pouquinho. Menos de 3 mil, diretor. Será que até segunda-feira a gente não consegue? Ah, eu acho. Eu acho, hein? Eu acho. Gente, aproveita aí. Ó, pega o dedo assim, ó. Vai lá seguir. Segue, exatamente. Segue a gente. Segue a gente. Segue a gente. Também, passe o seu Instagram, chefe. Arroba, chefe, Marcelo Faria. E depois eu vou aqui pela Dutra até São Paulo. Se quem quiser me seguir é só. Só. E até lá comigo. Vai seguindo. Boa. E o meu, vocês já sabem, né? Arroba, Piane Souza. Né? Já chegou a 20 mil que eu vi. Já cheguei. Agora falta a Santa Receita, 200 mil, gente. Vamos lá, vamos lá. Até segunda, hein? Diretor, mas se a gente chegar, a gente vai fazer o quê? Surpresa. Surpresa, Brasil. Então é outra. Ah, tá bom, diretor. Surpresa é outra história. Então tá bom. Então pronto, a gente espera a segunda.